Slipknot! Dolar Lama! Dolar Lama! O que moço? Jesus! O que? O álbum vai sair em fevereiro de 2015 e se queres ter assim uma puta de uma pedrada somente toda no cérebro é comprar um álbum. Dolar Lama! Venha à massa que a gente está até Lama! Seu Pazalho! O álbum vai ter dez faixas moço! Dez balas diretamente para a cabeça! Um pequeno! É sempre a jogar ao fim! Jesus moço! Sempre assim moço! Até ficas fodido da cabeça moço! E eu até deixo de ser muito aleiro moço por causa desta merda moço! O que? Dolar Lama! Fevereiro de 2015! Volta para lá!